ENIGMA DO ORIENTE Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva Bom, esse é o canal da Coruja, desde já agradeço a todos vocês que aqui estão, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like Ative o sininho para você ficar sempre ligado ou ligadinha Em todos os vídeos do nosso canal Coloque esse vídeo nos seus grupos de amigos do WhatsApp Porque você quando ajuda é ajudado A energia da mesa hoje é do Sr. José Pilintra Sr. José Pilintra traz um recado para você Opção 1, o baralhinho marrom Opção 2, o baralhinho roxo Opção 3, o baralhinho azul Opção 4, o baralhinho branco Faça sua escolha pelo baralhinho que você mais se identificar E vamos ver o que grande mentor o Sr. José Pilintra tem para você no dia de hoje, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja Eu sou Igor Silva Não conseguiu fazer sua escolha, dê uma pausa no vídeo Quem confia e ama o Sr. José Pilintra Coloque nos comentários aí, tá bom? Coloque o seu nome para o Sr. José abençoar os seus caminhos Saravá, Sr. José Para quem escolheu... opa, o baralhinho marrom Vamos ver o que o Sr. José Pilintra quer dizer para você no dia de hoje Vamos ver? Salve, Sr. José Pilintra Qual o recado do Sr. José para você, gente? Eu escolhi o baralhinho branco, hein? Salve, Sr. José Pilintra Opa, opa, opa Saravá, Sr. José Então, pessoal Vou falar que nem o Sr. José, né? Sr. José é malandro, vocês sabem disso, né? Salve, Sr. José Pilintra Se liga na mensagem do Sr. José Bom, o que o Sr. José quer dizer aqui para vocês, de verdade? Sr. José fala o seguinte Você vai ter surpresas com uma pessoa orgulhosa Uma pessoa que falou que não queria saber de você Uma pessoa que pode ter te jogado para o ar Pode ter te traído, pode ter sido falsa com você Essa pessoa, se o José fala que você vai ter uma surpresa Essa pessoa já te vigia Essa pessoa quer saber tudo de você É uma pessoa que quando pensa em você Ela pensa na possibilidade de voltar para a sua vida Não vai desistir de você tão fácil Essa pessoa não consegue seguir a vida dela Porque ela fica olhando para o passado Entendeu? Essa pessoa, hoje, hoje, ela não para de pensar em você Vocês não estão juntos aqui Houve um corte Mas essa pessoa quer voltar para você Sr. José fala que quem vai mandar nessa situação é você Quem tem a estabilidade Quem tem a segurança Quem vai mandar nessa situação é você O Sr. José fala Esquenta a tua mente não Fica tranquila, fique tranquila Aqui, ó Destino O destino se encarrega de tudo O Sr. José fala que quem bateu a porta Quem te humilhou Quem te ofendeu Quem te traiu Vem na sua mão Porque tem amor por você Vai vir aqui na sua mão O Sr. José manda esse recado para você Outro recadinho que tem aqui Sr. José fala o seguinte Você vai se surpreender Com uma pessoa que te traiu na área financeira Falou mal de você Fez o inferninho relacionado a você Pode ter te dado uma volta Pode ter brincado com você Em outro sentido Ser cenário amorosa Sr. José fala O que você perdeu Você vai ter uma estabilidade Vai ter muito mais Sr. José garante O destino vai fazer essa pessoa Vim até você Você aqui Vai ter sua recompensa Sr. José fala Vai vir notícia dessa pessoa Para você Essa pessoa vem até você Vem falar com você Vem precisando de você A justiça da espiritualidade Ela não falha Pode acreditar Acima de tudo tem um Deus Deus é Deus Independente da religião Sr. José falando para você Vai ter notícia aí Quem te traiu vai pagar Não é pedindo mal não pessoal Mas a espiritualidade faz a justiça dela Fica o recado aí para a opção número 1 Não combinou com a sua realidade Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico WhatsApp é o 2199-703-7548 Salve, Sr. José Pilintra Fazemos ou desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual Recado do Sr. José para o baralhinho roxo Opção número 2 Salve, Sr. José Sr. José Pilintra Então, você que escolheu o baralhinho 2 Sr. José Pilintra Traz o recado para você O seguinte Uma grande virada vai acontecer na sua vida Você que está desempregado Ou desempregada Você que está passando bastante difícil na área financeira Uma grande virada irá acontecer Eu vejo você tendo uma harmonia na área financeira Vejo você tendo prosperidade Pessoas aqui podendo viajar para trabalhar Ou pessoas aqui conseguindo voltar para um trabalho antigo Ou pessoas aqui conseguindo uma grande mudança na vida financeira Onde você vai conseguir muito dinheiro Essas três opções vão sim se encaixar com diversas pessoas Por que eu falei? Ou voltar ou isso ou aquilo Porque uma energia é uma tiragem para várias energias Porém, aqui haverá sim uma conquista financeira na área do trabalho Muitos vão arrumar emprego Muitos vão trocar de emprego Vão viajar para trabalhar A grande virada vai acontecer Isso é fato Adapte a sua área Por que? É uma tiragem para várias energias Mas independente disso, o Sr. José traz a luz aqui O Sr. José fala que é energia de sucesso, de realizações materiais De prosperidade e de celebração Ou seja, aqui quem está desempregado vai trabalhar Vai ganhar dinheiro Quem está passando por situação difícil na área financeira vai conseguir sim equilibrar Surpresas total acontecendo na sua vida Convites para trabalho Pessoas que estão estudando vai passar em prova Novidade, surpresa Muita carta positiva Inclusive a carta da chave Falando de uma abertura de caminho na área financeira Quem está passando por dificuldades financeiras vai conseguir ter êxito Quem quer abrir um negócio Vai abrir um negócio Quem quer conseguir passar numa prova No concurso vai passar Através do povo cigano O Sr. José traz essa mensagem Vai ter mensagem positiva para você Na área amorosa Você que quer um novo amor Você conseguindo um novo amor sim Sua vida amorosa está passando por uma transformação Aonde você vai ficar muito feliz Uma renovação total na sua vida amorosa Aqui um novo amor chegando que vai abalar o seu mundo E não precisa nem falar Quem quer um amor antigo vai ter também Porque a carta da árvore fala de amor enraizado Fala de amor antigo E as cartas são muito positivas para a área amorosa também E desde já eu agradeço muito o Sr. José Pelintra Quer um conselho? Faça como eu Deixe o seu nomezinho E agradeça esse mentor maravilhoso Que trouxe essa mensagem maravilhosa Tanto para o amor Como para o financeiro Salve o Sr. José Pelintra Ah, o Sr. José está mandando dizer também o seguinte Quem está com algum probleminha de saúde O Sr. José fala que vai melhorar com rapidez Aos 45 aqui do segundo tempo O Sr. José já deu essa notícia para a gente Salve o Sr. José Pelintra Vamos para a opção número 3 O baralhinho azul claro Traz a sua energia para cá Lembrando a vocês Se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Quem não pode fazer a consulta particular Você também pode participar da promoção de 5 perguntas WhatsApp é o 2199-703-7548 Opção 3 do Sr. José Pelintra Qual o recado do Sr. José para a sua vida? Mentaliza aí por favor Salve o Sr. José Pelintra Canal Enigma do Oriente Qual o recado do Sr. José para você no dia de hoje? Olha lá Bonitinho Acertadinho O que o Sr. José fala para você aqui? Opa, deixa eu subir aqui O que o Sr. José fala para você? Para você que está muito preocupado com dívidas Que não tem dinheiro para pagar suas dívidas O Sr. José fala Relaxa sua mente, o dinheiro vai entrar Veja você pagando suas dívidas Você honrando seus compromissos Seu caminho está entrando agora No momento de abertura No momento onde você vai passar a ter êxito Olha Eu vejo aqui você conseguindo sim Resolver a sua vida financeira Trabalho chegando Convite de trabalho Você que fez Prova Ou você que fez Algum tipo de Entrevista Você vai ter uma notícia de alegria Você vai ser chamado Você vai ser efetivado Ou efetivada Aonde vai começar um novo ciclo De vitórias na sua vida Ou seja, emprego chegando O Sr. José fala também Para você não ter dúvida Se uma pessoa gosta de você Essa pessoa gosta Se a pessoa só está quietinha Porque ela precisa resolver alguma coisa Para assumir você Entendeu? O Sr. José fala que essa pessoa Deu uma afastadinha Que ela está resolvendo Algum tipo de problema Para poder assumir você Vem mudança Favorecendo você Na sua área amorosa Vai vir alegrias Vai vir amor Tá? Vai vir uma harmonia Felicidade na sua vida amorosa Se a pessoa pensa constantemente em você Vai te mandar mensagem Se a pessoa está terminando Uma possível relação Para assumir você É o que o Sr. José Pilintra Manda dizer para você Tá? Então Saquete 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 O Sr. José Pilintra Para a opção número 3 Vamos para a opção número 4 Que é a opção que eu escolhi Saravá Seu José Pilintra Qual o recado da espiritualidade Para você no dia de hoje? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Enigma duriente Recado Do Sr. José Pilintra Para a sua vida Para quem escolheu A opção número 4 Salve o seu Zé Vamos ver qual o recado Do Sr. José Pilintra Para você Qual o recado do Sr. José Pilintra Para você Então O Sr. José Pilintra Ele manda te dizer o seguinte Presta atenção Você que escolheu Essa opção número 4 Assim como eu Vem o início De um novo ciclo Tá? Na área amorosa Você tendo encontros Você tendo notícias positivas Tá? Notícias essas Que vão trazer para você Uma nova energia Vejo possibilidade total De início de relacionamentos Com estabilidade Com muita sorte Você construindo uma família Com a pessoa que você Tanto deseja Essa pessoa se encontra No seu caminho Haverá uma transformação Haverá uma segurança Com essa pessoa Está sendo confirmado Para quem Perdeu uma pessoa Presta atenção Essa pessoa saiu Essa pessoa saiu da sua vida Vai ter uma oportunidade De vocês se encontrarem Se acertarem Haverá uma estabilidade Uma segurança maior Entre vocês Aonde a família Vai falar mais alto Essa pessoa Vai assumir um compromisso Com você de novo Porque a pessoa Está nos seus caminhos Ela entende isso E longe de você Ela fica se sentindo triste Não fica bem Tá? E essa pessoa Se afastou de você Pela mente E volta para a sua vida Tá bom? Essa pessoa tem amor por você Você que perdeu alguém Alguém Uma viúva Ou um viúvo Seu Zé fala Que você fez a sua parte É o momento De você seguir a sua vida Com as oportunidades Que estão aparecendo Muita gente Que é a viúva Ou viúva Está fechado para a vida Seu Zé fala Que se você deixar Essa barreira Na sua vida Isso vai te fazer mal O momento É de você se libertar Da energia De quem se foi Você já fez O seu papel Você ficar sozinha Ou sozinha Até o final da vida Não quer dizer Que você amava Essa pessoa Se você tem amor Por essa pessoa Que se foi Siga a sua vida Com felicidade Para essa pessoa Ficar feliz Onde ela está Porque ela te amava Tanto que ela quer Que você fique bem E você vai ficar bem Se você não envelhecer Sozinha Ou sozinho Construa sua família Família não é ter Dez pessoas Quinze pessoas Família você tem Ter quem você ama Tá? Ter alguém para dividir O seu O seu final de vida Que todos nós Tendemos A nossa tendência É ter um final de vida A única coisa certa Na vida É a morte Então aproveita A sua vida É isso que eu mando Te dizer Seus caminhos Estão abertos Para conhecer Uma nova pessoa Ou você já até Conhece essa pessoa O momento é de você Ter essa segurança Na sua vida Vivenciar A sua vida Com alegria Envelhecer Com alegria Porque você Para Deus Para a espiritualidade Você é uma pessoa Maravilhosa Ao recado Do senhor José Pilintra Que eu passo Para vocês Eu tenho uma honra De estar fazendo isso Tá, José? Obrigado por esse momento Por eu ser usado E desde já Eu agradeço Que todas as pessoas Que estão vendo esse vídeo Tenham os seus desejos Realizados Eu acredito Que você possa ser feliz Faça como eu Acredite também Na sua felicidade Tá bom? Seja bom Seja honesto Ou honesta Seja verdadeiro Tenha fé A fé move montanhas Tá bom? Tchau 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 Tchau